Olá, boa tarde. Vou começar o adotativo do molho. Vamos abrir. O suficiente. Vamos abrir. Pode ser o melhor. E não. Vamos abrir. Vamos abrir. Agora, vamos abrir. Vamos abrir. Vamos abrir. É um pincel que tem as pontas muito macias. Tem firmeza no pelo que recupera logo a posição. É um pincel. 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 É um pincel.